não dá bom vamos lá enfrentar o São Paulo lá que bobeada hein mano e ai cacete velho inacreditável joguei muito contra o Santos e eu não consegui marcar bom então o décimo colocado time dele tem todos L Edson Silva João Felipe Douglas Luantes de Nilson Paulo Miranda Angelo ar e Wellington e gobet lá que esses cara velho vendo fora de casa e ganhar e a no Morumbi tem que ganhar e se não ganhar acho que pode dizer tchau para o campeonato e hoje estamos em São Paulo no Morumbi para o jogo de hoje a minha companhia é como sempre Paulo Betten o cabelo jovem Silvio Gramat está ótima a torcida está animada só pode dar um grande jogo a bola toca a bola aqui ó ó falta não existe não é juiz o ladrão do cacete a nossa faz o golaço em eu vou ver na bola se vai no gola entra hein essa é a falta que se passa por tudo o mundo o goleiro não ia chegar deu sorte agora olha que cruzamento caprichado a nossa também e eu o combate não olha que goleiro que maravilha se entra é um golaço ele dominou legal bateu bem foi uma boa jogada o combate hum tá todo mundo escondido hein tem alguém que aparecer para receber tem alguém que aparecer para receber aqui ó Wilson boa bola que errado feito o corte uh lá trave velho cacete puta como essa bola bateu na trave eu mandei no cantinho acho que o goleiro tirou hein a trave Rafael mandou para longe o perigo opa sei não e aí em cima muito em cima o outro pedido não olha que bela chate para o cruzamento daí eu não sei levanta 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 e olha ela lá olha ela lá tá indo para cozinha o outro tá merda que zica velho e como saiu o gol o maluco o São Paulo tirou o zero não foi falta não isso aí vamos ver a defesa nossa que burrice do time é o típico gol que tira qualquer treinador do sério vou deixar o cara fazer o gol velho vamos lá saiu o primeiro zero do placar um a zero o placar tá a favor agora não pode deixar o adversário gostar do jogo melhorar essa zaga do Grêmio é mamãe mesmo hein você é maluco velho zaga ruim nossa David isso é péssimo que merda de jogo mano tem agora uma vitória cirúrgica que gol cagado vamos ver se eu consigo empatar pelo menos né só um a zero vamos ver o que que vem pela frente ah velho toca direito mano vixi é o Denilson nossa juizão você é ladrão hein tá maluco que juiz ladrão velho nossa velho toca 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 errado mano como assim vamos lá vamos lá ah tá de brincadeira que o goleiro pegou essa bola só pode mano tá de zoeira olha a jogada mano joguei no ângulo cacete vai que vai entrar essa bola vai vamos lá vamos lá vamos lá uuuuuh cacete eu não tô acertando essa cabeçada mano não tô acertando essa cabeçada time cagado não jogou nada jogou nada pega lá goleiro na gaveta então pega lá patei chupa aí mano patei golaço olha aí que golaço golaço vamos lá vamos lá empatei vamos ver se consigo virar mas roubei dá um combate ô juizão ladrão hein que bela chance toca a bola faminha nossa mano cara burro eu roubei a bola o cara vai e faz essa merda espeta 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 daí vamos lá vamos lá bora esquece a campeão tem que ganhar esse jogo não pode empatar não vai pra cima nossa pegou essa bola ainda inacreditável outro chute outro chute na gaveta e o goleiro buscou que goleiro mentiroso ele tá maluco o goleiro o time horripilante e o goleiro é top que goleiro bom mano 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 nossa filha você é respasse mano não pode respasse velho pegou ainda e não acreditava esse goleiro tira o hack do goleiro tá de brincadeira afundei o goleiro umas quatro vezes ele pegou com as quatro velho aqui ó toca pra mim que eu tento decidir patão que bosta jogamos muito mais nem se compara mas o jogo foi de alto nossa que três pontos perdido roubado velho quatro pontos de diferença internacional aumentou cholorados ainda perdido cholorados é osso para o Flamengo quero ver o time do Flamengo aqui falei que você ia ser sua pedreira o Flamengo